E aí pessoal, estamos aqui, mais tretas no mundo, vamos ver se eu tenho munição, oh, mas quanto recado besta, viu? Deixa eu ver se tá tudo cheio aqui, geralmente eu procuro já deixar no jeito, agora vai começar os aviões, me encher o saco. Vamos ver pra onde eu vou aqui, eu tô no setor da Fate, a Fate tá doida pra me pegar, oh, isso daqui é Clutch Nixon, eu não quero mexer com isso aqui. Ai, vamos ver o que é isso aqui mesmo, eu não lembro, é algum tipo de desafio, sabe? Os negócios de ficar, ai tem umas fases que eu não curto mesmo, eu gosto de tretar, explorar o mundo, ficar paralisado numa fase interminável, sabe? Não sou muito fã não, mas vamos lá ver, talvez eu... Esse avião tá toda hora, vamos ver o... Alguma bobeira. Ah, não falei, era alguma coisa, pra quem gosta, gosta, eu não gosto. Aí vai ficar com o currinho, com o carrinho, andando que nem um doido aí pra cima e pra baixo, sei lá. Ah, não vai, acho que não vai ser fácil, olha lá, corra pelos pontos de checar, já é igual o Dying Light. Cadê os pontos de checar, já olha, Dying Light tinha um negócio assim também. Ai, meu Deus do céu. É, baca legalzinho, mas, aí ó, já me ferrei já. Depois que você pega as manhas, deve ser bem divertido, mas eu não... Ó, ó, não tá, cadê o outro ponto? Ai, ó, já perdi já. Nem comecei, já perdi. Então, é chato, fica preso nessa missão aqui, ai vai, anda um pouco, ai perde, ai vai, fica aqui três... Até pegar as manhas, até você decorar onde estão os pontos, né? O Dying Light tinha isso também, é um jogo que eu gosto bastante também. Mas tinha esses troços, 20 segundos pra fazer isso. Meu Deus do céu. Vamos lá, né, tentar mais uma vez. Onde está o outro ponto? O outro ponto demora pra aparecer, ó. Aqui o jogo, o negócio é... Ó, já estou pegando um pouco mais a moral. Ah, tá bom. Ai, caramba. Parece que esses obstinamentos, o negócio não acaba nunca. Que perigosa manobra lateral. É... Ai, ai, agora eu peguei o jeito do negócio. Mas não acaba esses troços. Uma única pedra ou uma árvore pode ser o fim. É, eu estou vendo mesmo. Nossa, o que está isso agora? Nossa, não acabou ainda. Não vai acabar isso nunca? Ai, caramba. Tá voltando? Tá desafiando a gravidade em quatro rodas. Ah, que legal. Tá chegando na cidade fantástica. Ah, ferrou tudo agora. Ah, ele vai aumentando o tempo também. É... É legalzinho pra variar um pouco, mas... Não vou fazer isso aí pra sumir do mapa esse troço. É legalzinho. É divertido. Quem gosta, gosta. Olha lá, eu ganhei lá. Mas eu achei que ia ter mais nível, né? Olha, ganhei um dinheirinho. Ganhei um carrinho. Olha, sumiu pelo menos, né? O negócio aqui. Bom, vamos lá pra ver onde é que eu vou agora. Cadeia. Cara, só não posso ir pro lado Jacob. Eu estou sendo procurado lá. Então vamos pro lado John, então. O que é isso aqui? Ó, eu vou aqui pra pegar esse cara aqui, ó. Tá? Ah, não dá. Então vamos pra cá, então. Fazenda Sunrise. Eu acho que eu estou no domínio do John, né? John Seed. Aí, ó. Tá aí, ó. Então vamos lá. E vamos lá, 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 e vamos lá. Será que está com chiado esse negócio? Que ultimamente está dando chiado essa porcaria, viu? É muito ruim isso. Ó, tem um cara com um negócio na cabeça aqui. Toma cuidado lá fora. Aceito, obrigou o colo em dado a fechar o descarte de lixo. O lugar está lá, completamente abandonado. Então esconder uns suprimentos lá. Se você, por um acaso, achar, pode ficar com ele. Com certeza. Tá, mas não era esse que eu estava atrás. Esse daqui já está, desculpa, não, isso aqui é outro. É isso aqui é o que eu quero. Vamos apertar aqui pra localizar ele, que direção que ele está. Ele está pra cá, ó. Duro que estiver com chiado, não dá pra gravar de novo, tudo de novo. Porque vai com chiado mesmo, porque... Ou eu ponho no editor de áudio. Vai dar trabalho ainda. Opa, está todo mundo aqui, né? Vamos matar o refém. Tem mais gente aqui, ó. Deixa eu libertar esse refém aqui. Isso, fica em fileira que fica mais fácil. Você não morreu, não? Tem mais um ali. Tem mais um ali. Acabou. A mulher está com um negócio na cabeça. Só enquanto ela não parar de lutar, ela não vai me falar. Olha lá, fica em conflito, ó. Mas você está lutando com quem, fia? Deixa eu ajudar você a matar essa... Não tem ninguém aqui? Ou tem? Ei, caramba. Eu preciso pegar... Ah, o cara está aqui, ó. E aí, vem cá, mulher. Não foge, não. Vai, já acabou o conflito, já. E aí, vem cá. Olha lá. Nossa, está chovendo lá fora. Ei, mas ela vai fugir. Olha, não estou falando. O que é isso aqui? Ah, eu não vou aqui, não. Ela está me levando para outro lugar. Eu não vou aqui. Olha lá, os caras já estão me fuzilando. Tem que ter uma estratégia para... Eu não vou lá entrar na loucura, igual ela está querendo, não. Deixa ela... Depois, acho que é isso que ela me falar. O jogo manda para outra pessoa. Esquenta a cabeça, não. Eu vou lá no item de preparação, que é o que eu estava decidido ir. Porque eu estou gravando. Se eu não estivesse gravando, eu ia fazendo essas loucuras aí. Vai, vai para um, vai para outro. Mas como eu quero fechar dentro de uma gravação, dentro de uma missão, então... Eu vou lá cumprir o que está no item de preparação. Terminou o item de preparação, boa. Ah, esse daqui tem uma dica interessante, hein. Eu lembro que eu quebrei a cabeça com esse cara aqui. Aceita estar mexendo com a água. Me tranquei aqui para impedir. Eu não tenho como abrir essa porta pelo lado de fora. Ó, gasua de longo alcance. Já dá uma dica, já. Então, se você vem aqui... Ó, não dá para abrir. Você tentar subir aqui. Aí tem um cara lá do outro lado, com uma arma. Não dá um jeito nele, antes que ele comece a atirar em mim. Feito. Veja só, atire na fechadura. Aí o trouxa aqui... O que está escrito? Atire na fechadura, né. O que você vem? Aqui, ó. Não é? Não é. Não é. A dica é essa. Pega essa tirolesa, que é mais fácil, né, do que nadar até lá. Já acertou a cabeça do outro ali. Beleza. Aí você cai nessa tirolesa aqui. Vamos pular aqui, né. Saquear o coleguinha. O que ele tem mais aqui? Esse aqui. Agora, olha assim. Olha daqui. Vamos ver daqui. Olha aqui, ó. Vou pegar outra arma. Olha aqui. O que você está vendo? A fechadura, né. Prende a respiração. Abriu. Êêêê. Agora, vamos voltar lá. Olha lá, ó. Tem um alarme que tocou. Vai atrair um monte de gente. Mas você abriu o negócio, ó. Bom, eu acho que abriu, né. Vamos lá ver. Eu bati cabeça aqui, esse negócio, hein. Atire na fechadura. Vai atrair. Parou de tocar o alarme. Mas eles vão vir do mesmo jeito. Mas vou fazer assim. Vou correr lá pra dentro, cara. Nem sabe. Vou esperar. Eles já estão vindo aí. Olha lá. Já abriu. Se eles... Aqui, ó. Se eles vier... Eu vou estar esperando eles aqui, ó. Rapidinho, né. Quando sabe o que tem que fazer, é rapidinho, né. Vamos pegar o dinheiro. Cada dia mais milionário. O que mais? Eu tenho isso daí. Eu já tenho tudo isso aí. Tá quebrado aqui. O cara mora. Eu... E os cara devem estar me esperando lá fora. Com certeza. Beleza. Vamos lá. Tá todo mundo. Olha. Você tá com uma puta de uma bomba. Você pega lá da puta. Tomate cru, viu, meu? Espera aí que eu vou me esconder aqui. Ô, caralho. Tem alguém aqui. Ó. Veio a turma inteira, né. Estão jogando coisa aqui. Ô, mas que caramba. Tem gente pra todo lado. Eu podia simplesmente sumir daqui, tá. Pegar um transporte rápido. Embora, se eu quisesse. Nada é... Eu acho que não impede. Deixa eu confirmar pra vocês, ó. Ó. Aqui tem um transporte rápido. Poderia sair dessa treta aqui rapidinho. Mas perder a diversão. Ó, tem um cara aqui jogar. Tá atrás de alguma coisa. Não dá pra ver ali. Ele vai sair. Essa arma treme, hein. Caramba. Um outro cara ali. De onde que esse cara vier de cima? Pô, quando eu vi, já tava em cima de mim. Atirei bastante. Vamos trocar o pente. Daqui a pouco eles vêm pra cima. Vocês viram, né. Eu podia ter fugido dessa treta. Se você quiser, às vezes, tá sem arma. Vou trocar de arma. Porque essa aqui é mais precisa. Se você tá sem munição, né. Olha. Boa, né. Se você tá sem munição, você vai ver que você vai morrer. Que você vai... Ah, tem muitos aqui. Não dá. Você abre o mapa. Se deixar. Às vezes, você tá numa missão que eles não deixam você ver o transporte rápido. Aí você pega e some, né. Cara, será que essa manhã vai me sequestrar? Bom, agora é só saquear os caras. E aí eu vou ver como é que tá o áudio desse vídeo. Está chiando muito. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Porque ficar subindo vídeo com chiado também é uma porcaria. Porque parece que às vezes tá, às vezes não tá. Tomara que não esteja. Continue assim. Bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.